Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas. Vamos para mais um vídeo neste canal. Vídeo de resenha, vou tentar fazer essa resenha bem rapidinho, tá? É sobre o novo lançamento da Boticário, o Glamour Fever. No caso, eu só tenho essa canetinha. Você fazia uma compra lá no valor e você comprava essa canetinha por R$13,00. Ficou para mim, tá? Então, gente, Glamour Fever, ele vem nessa embalagem aqui, olha, 10ml. Sendo que a embalagem mesmo desse produto, ela é assim, o frasco, tá? O que eu tenho aqui? Esses aqui são flancers dele, tá? O frasco é nesse formato aqui. Eu tenho o Diva, eu tenho o Glamour Diva e tenho o Glamour Love Me, tá? A embalagem é essa. Aí, vou colocar aqui para vocês a embalagem atual, tá bom? Ele vem numa roupagem com uma estampa, assim, animal print, tá? Ele vem dizendo que na caixa oriental, amadeirado, a família, no caso. E as notas, agora, não foram divulgadas todas ainda, mas eu vou ler aqui para vocês. Glamour Fever acredita que, com intenção, toda mulher pode ficar glamourosa e basta adicionar um toque atemporal de animal print para trazer todo o seu estilo próprio e singularidade na sua produção. Por isso, trouxe o acorde de orquídea pink leopardo. Uma flor de pétalas aveludadas e desenhos únicos que lembram a pele de onça. Vista-se dessa fragrância. Então, esse perfume, ele promete ser um perfume sedutor, marcante. Então, aqui eu sinto. Gente, vamos borrifar. Até já coloquei um pouquinho aqui, mas eu vou borrifar aqui com vocês, tá? Vamos. Olha, gente. A saída dele, ele abre assim já com acordes cítricos. Acredito que pode ser bergamota, pode ser um limão. Ela vem com essa saída cítrica e, ao mesmo tempo, já vem assim, você já sente a flor. Sim, sim, também ele é floral. Essa orquídea, ela persiste durante toda a evolução do perfume, tá? A orquídea pink leopardo, vou deixar uma foto aqui dela aqui, porque ela realmente, ela lembra a pele de uma onça. Ela é toda rajadinha, né? Então, essa saída cítrica, um tantinho frutada, porém eu sinto aqui, essa orquídea, como eu falei, ela segue durante toda a evolução do perfume, tá? E, depois, a base desse perfume, ela é uma base ambarada, cremosa. Essa orquídea pink leopardo, orquídea, a orquídea em si, ela tem várias facetas. Ela é uma nota que tem várias facetas. Mas, dependendo, tem orquídea até que não tem cheiro agradável, não, tá? Tem cheiro de morte, defunto, é sério. Mas, essa daqui, no caso, ela tem uns acordes que lembra mel, que lembra um chocolate. É um perfume, assim, que tem acordes cremosos, tá? Essa orquídea aqui, ela fica mais ou menos assim. E, eu senti, sim, um toque achocolatado, porém, não é aquele achocolatado nem amargo e nem adocicado. É como se fosse um chocolate branco. Eu sinto. Sinto também amêndoas. Sinto também um toque abanilhado. Ou, talvez, uma fava tonka. Sinto, assim, uma base ambarada. O ambar, não sei, tá? Tá dizendo aqui que ele é um oriental amadeirado. Porém, as madeiras aqui são madeiras confortáveis. Talvez, talvez, não sei as notas ainda. É, tenha um... Um ambar, talvez tenha, sim. Eu senti também um toquezinho, tá? Um toquezinho de patchou. É só mais pra fixar, tá bom? Não sei se tem, mas eu senti. Um patchoulinho bem de leve. Só um toquezinho, tá? Pra dar uma... Tipo, uma equilibrada. Porque você imagina, assim, que esse perfume... Ele é um perfume oriental. Esses perfumes orientais, geralmente, são bem gourmands. Mas isso aqui não é. E qual o público que vai agradar esse perfume aqui? Mulheres, mais maduras. Entendeu? Ele não é um doce melado. Não é um doce menininha. Ele é um perfume, assim, mais noturno. Mais nada impede que você use ele durante o dia, com poucas borrifadas. A fixação... A projeção dele foi, em média, uma hora e meia. Tá? Sentindo, assim, projetando. Mas ele não é aquele perfume de deixar racho. Ele não é um perfume vazio. E a fixação na minha pele foi de seis horas. Então, é uma excelente fixação. E aí, Vania, você aprovou esse perfume? Aprovei. Está aprovadíssimo. Eu amei esse perfume. Ele é um perfume envolvente. Ele é um perfume sedutor, sim. Perfume mulherão. E se ele me lembrou algum? Minha gente, ele tem umas nuances, assim... Por exemplo, essa parte... É... Chocolatada. Essa parte, assim, como se fosse um... Um mel. Um doçô de mel, entendeu? Ele me lembrou o Luna Absoluta. Me lembrou, tá bom? Ele me remeteu. Não que seja igual. Ele me remeteu, em algum momento, ao Luna Absoluta. E também, aquele caramelo. Sim, sinto também um toquezinho, umas nuances de caramelo. Como se fosse do Ejupo, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Aprovei. Porém, não vou adquirir. Porque estou naquela fase de não comprar, né? Então, fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Está aprovadíssima. Amei. Amei demais, tá? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Bye, bye.